Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladares do Clube Português e hoje eu vou explicar pra vocês o que é anáfora. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição da palavra sempre no início da frase ou do verso. Então você pode falar, tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo acaba. Então você vê aí, a repetição dessa palavra tudo, ela tem um aspecto estilístico, né, que também ajuda na coesão dessa frase. Então isso é anáfora, a figura de linguagem anáfora. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar aqui no sininho, porque aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima!